Música Bonjour Brazucas! Final de semana chegou e vamos para onde? Para a França! É! Hoje nós vamos para a França! Mas antes, eu tenho que treinar o meu francês! Abajur! Carrefour! Merci beaucoup! Viu só? Eu sei francês! Mas hoje nós vamos para a cidade de Saint-Louis, que fica na fronteira com Basel, na Suíça. E uma das coisas mais legais aqui da Europa é exatamente isso. É você poder viajar para vários países e eles estão ali pertinhos. Você pega um trem e, sei lá, em uma hora você está em outro país. Mas, brincadeiras à parte, essa questão de você saber o mínimo da língua do país aonde você está indo, é fundamental. pode fazer uma grande diferença. Por exemplo, se você está indo para a França, aprende a falar pelo menos as palavrinhas básicas, tipo obrigado, de nada, desculpe, e assim por diante. Em todos os países que você for, na Alemanha, aprenda a falar um pouquinho. E o inglês, é claro, funciona em vários lugares. Mas, então vamos lá, galera! Vamos comigo! Brazucas! Chegamos na França. Vamos conhecer São Luís. Vamos lá! Tchau! 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 E não é que tem Carrefour mesmo? Olha só aí atrás. Tchau, 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 gente! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau Brazucas! Bonjour! Voltamos da cidade de Saint-Louis Pois é, a cidade lá é pequenininha, mas eu fiz tudo o que eu queria Eu comi o croissant na França e comprei essa garrafa de vinho francês Então, eu acho melhor que a gente abrir e degustar ela juntos, não é? Vamos lá, então Bom, pessoal, como vocês sabem, eu sou cervejeiro Eu não entendo tanto assim de vinho Então, eu vou dar uma pesquisada aqui pra ver o que a gente faz, beleza? Só um minutinho Ah tá, aqui vem falando que ele é certificado pela agricultura biológica Ou seja, ele é um vinho orgânico Cara, tampinha é bem mais fácil de abrir, né? Eu acho que aqui já foi O que a gente tem que fazer agora? Cheirar a rolha Ah tá, agora Servei, ó, tem uma taça própria É um Merlot 2017 E aqui vem falando que ganhou o prêmio É, medalha de prata Em 2018 De melhor vinho orgânico Ok, então agora Ah, tem que rodar E É Colocar no copo Ah, ver a cor Ah, fazer análise Do cheiro E agora Degustar Finalmente, né? Vamos degustar Bom, a 5 Minha análise final A respeito da degustação Da análise sensorial É que Definitivamente Isso daqui É feito de uva O que for a gente É feito de uva É feito de uva É feito de uva É feito de uva